Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Primeiramente, uma boa noite, um casaca no coração de cada vascaíno. A você que ainda não é inscrito aqui no canal, faça o convite, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho. Meus amigos, vamos falar aí sobre as notícias que ganharam ênfase hoje no dia do Vasco da Gama. Eu queria começar mandando um recado aqui para o presidente Alexandre Campello. Mais uma vez, você já começou a semana toda errada. Pagamento de salário não foi feito hoje. Hoje, por favor, não boicota o trabalho do Ricardo Sá. Hoje eu tomei conhecimento que tem muito atleta insatisfeito e as coisas já viraram tempestade. Se a situação internamente de salários no Vasco da Gama, entre atletas e funcionários, está dando o que falar. Não faça o português começar o trabalho com o pé esquerdo por conta de falta de palavra com relação à sua pessoa, que promete que vai pagar e não paga. Até a hora que esse vídeo foi gravado, não caiu rigorosamente nada. Depois não reclama do resultado contra o Corinthians. Que para cobrar jogador, as coisas precisam estar em ordem. Dito isto, hoje teve uma polêmica enorme por conta de treinamento. O técnico novo, o Ricardo Sá, queria treinar. Aí falaram que deram folga para os jogadores. Aí eu tomei conhecimento que houve sim um treino tático hoje. Confirmado pelo jornalista Gilmar Ferreira. Houve um regenerativo e depois fizeram um treinamento tático. E não pode perder tempo. Até porque o técnico, ele já viu que tem que fazer um monte de mudanças. Para essa partida contra o Corinthians, é jogo de vida ou morte. Parece que ele vai ter coragem para fazer muitas mudanças no time do Vasco da Gama. Como por exemplo, Caio Tenoro volta após cumprir suspensão. Pikachu, banco. Neto Bordes vai ganhar aí a vaga do Henrique. Leonardo Gil, se tiver o seu contrato registrado no BID, vai para a partida, porque fisicamente se encontra em boas condições. Com isso, o Marcos Júnior sairia da equipe. E o Vinícius pode retornar à equipe titular. Com relação a alguns retornos aí. O Juninho já deve ter condições para essa partida, assim como o Ricardo Graça. Então vamos esperar aí as confirmações com relação a mudanças para essa partida contra o Corinthians, que virou aí decisão, certo? Com relação aí à compra do Benítez. Hoje, mais uma vez, foi dito pela ESPN que o Vasco da Gama deve 200 mil dólares ao independente pelo empréstimo do Benítez. O empresário do Benítez já desmentiu isso. Vamos aguardar para ver o desfecho. Até porque o empresário do Benítez se manifestou hoje dizendo que o Vasco vai formalizar uma proposta ao independente nas próximas horas para poder comprar em definitivo o Benítez. Eu não sei de onde o Vasco vai arrumar dinheiro, mas segundo o empresário do Benítez, essa compra deverá ser feita até antes da eleição. Que é o as na manga aí do presidente Alexandre Campello. Com relação a Latifi Bless. Ontem teve muito zoom, porque ele não foi relacionado para a partida do Los Angeles, certo? Não viajou com a equipe. Aí, muitos especularam que ele poderia estar de malas pontas para vir para o Brasil, para efetivamente ser apresentado ao Vasco da Gama. A equipe de Latifi Blessing na Major League Soccer informou que ele teve um problema de ordem de saúde. Uma indisposição. Não falaram, não mencionaram qual seria essa indisposição, mas fica aquela coisa no ar. Olha, estou vendo o Vasco da Gama aí se movimentando, trazendo reforços. Tem que trazer mesmo. Mas tem que tomar cuidado. Pagar salários para esse elenco do Vasco da Gama não ficar mais rachado. Porque há racha sim. E os jogadores estão aí literalmente insatisfeitos. Literalmente. Então, falta aí, é vergonha na cara. Essa diretoria é sem vergonha. Não é só o time, não. A diretoria é sem vergonha. Precisa se mexer, dar condições de trabalho adequada ao Ricardo Sá. Para que o mesmo possa desenvolver um bom trabalho. Porque depois, ficar culpando o treinador aí, sistematicamente, sem fazer a sua parte, Campello, é covardia. Muito parecido com o que aconteceu com o Ramon. O Ramon teve a culpa dele sim. Mas, nos bastidores, muitas coisas ficaram a desejar. Então, essas foram as notícias do Vasco. Muito obrigado aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.